É, foderam o Marcolão, com o soldado perigoso Hoje você vai foder, com o bandido do rodo É que a putaria rola, e as novinhas saem felizes A tropa deixa ela meca, e o alé de PCX Se mandar subir tu sobe, se mandar descer tu der Se vai saando essa bucita, no AK-47 É lá no baile do rodo, só tem novinha gostosa E as piranhas se amarem, putaria toda hora Putaria, é, putaria toda hora Putaria, putaria, com a tropa da Marcolão Vem, foderam o Marcolão, com o soldado perigoso Hoje você vai foder, com o bandido do rodo É que a putaria rola, e as novinhas saem felizes A tropa deixa ela meca, e o alé de PCX Se mandar subir tu sobe, se mandar descer tu der Se vai saando essa bucita, no AK-47 É lá no baile do rodo, só tem novinha gostosa E as piranhas se amarem, putaria toda hora Putaria, é, putaria toda hora Putaria, com a tropa da Marcolão Eu fali, fali, eu fali, jogando a bucetinha Cê tá para o show, e pro meu mano um rosquinho Eu fali, fali, pode vir novinha gostosa Me sentando firme, com o bandido da Marcolão Eu fali, fali, novinha vem foder hoje Essa aqui é das antigas, minha meme é me se pose Putaria, é, putaria toda hora Putaria, com a tropa da Marcolão Putaria toda hora Putaria, com a tropa da Marcolão Eu fali, fali, eu fali, fali, vem jogando a bucetinha Cê tá para o show, e pro meu mano um rosquinho Eu fali, fali, pode vir novinha gostosa Me sentando firme, com o bandido da Marcolão Eu fali, fali, novinha vem foder hoje Essa aqui é das antigas, minha meme é me se pose Foderam o Marcolão, com o soldado perigoso Hoje você vai foder, com o bandido do rodo É que a putaria rola, e as novinha sai feliz A tropa deixa ela meca, e o LED PCX Se mandar subir, tu sobe, se mandar descer, tu desce Vem saando essa buceta, no AK-47 É lá no baile do rodo, só tem novinha gostosa E as piranha se amarem, putaria toda hora Putaria, é, putaria toda hora Putaria, com a tropa da Marcolão Bandido, bandido, bandido rodo, e o Cesarão É, foderam o Marcolão, com o soldado perigoso Hoje você vai foder, com o bandido do rodo É que a putaria rola, e as novinha sai feliz A tropa deixa ela meca, e o LED PCX Se mandar subir, tu sobe, se mandar descer, tu desce Vem saando essa buceta, no AK-47 É lá no baile do rodo, só tem novinha gostosa E as piranha se amarem, putaria toda hora Putaria, é, putaria toda hora Putaria, com a tropa da Marcolão Eu fali, fali, né? Eu fali, fali, jogando a bucetinha Senta para o show, e pro meu mano rosquinho Eu fali, fali, pode vir novinha gostosa Vem sentando firme, com o bandido da Marcolão Eu fali, fali, novinha vem foder hoje Essa aqui é das antigas, minha meme é me se pose Putaria, é, putaria toda hora Putaria, com a tropa da Mar... Putaria toda hora, putaria Com a tropa da Marcolão Eu fali, fali, eu fali, fali Vem jogando a bucetinha Senta para o show, e pro meu mano rosquinho Eu fali, fali, pode vir novinha gostosa Vem sentando firme, com o bandido da Marcolão Eu fali, fali, novinha vem foder hoje Essa aqui é das antigas, minha meme é me se pose Eu fali, coisa boa Obrigado.